Olá meus amigos! No vídeo de hoje nós vamos mostrar algumas historinhas muito legais e bem engraçadas Mas antes a gente queria convidar você para se inscrever no nosso outro canal Só com vídeos curtinhos, fala com o papai e com a mamãe para ir aqui na descrição O link está lá, tá bom? Então vamos aos nossos vídeos de hoje Tchau 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 É O pessoal já chegou para vacinação? Tchau Sim doutor Pepeu Tem bastante gente aqui Crianças, jovens, adultos Rosinha, que cara é essa? Por acaso você está com medo de tomar a vacina? Pepita, eu não Mas a Vermelhinha está morrendo de medo de tomar a vacina É isso mesmo Eu não quero tomar nenhuma vacina Eu nem estou doente É por isso mesmo que você precisa tomar essa vacina, Vermelhinha Porque você está saudável A vacina é um preparado que pode proteger de várias doenças Quando uma pessoa recebe uma dose da vacina O líquido faz com que as defesas do organismo Fiquem muito mais fortes para lutar e combater os germes E as bactérias que causam as doenças Sério? E as vacinas fazem tudo isso? Exatamente E a pessoa que não tomar a vacina Pode ficar muito doente e até morrer Por isso, a vacinação é muito importante E além disso, não dói quase nada Só uma picadinha Então tá bom E aí, viu só a importância da vacinação? A gente começa a tomar as vacinas logo ainda quando era um bebê E conforme com que vamos crescendo, precisamos tomar outras doses de vacinas E essas doses reforçam nosso organismo Fazendo com que a gente não tenha nenhuma doença grave Por isso, amiguinhos, é importante tomar as vacinas E ó, por causa desse novo vírus que tomou conta do planeta Eles criaram uma outra vacina Mas ó, primeiro eles vão vacinar os adultos Principalmente os idosos Os nossos vovôs e as vovós Aí depois vem as crianças, os adultos Fale com seu vovô, com a sua vovó Pra eles se vacinarem também Assim todos vamos voltar a viver como antes Um super abraço e se cuida Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mas é claro que a gente se cuidou. Não é isso, irmãs? Sim, a gente se cuidou muito bem. Tchau, tchau. Tá vendo? Eu disse que nós estamos saudáveis. É, seu vírus. Nós estamos saudáveis. Nada disso. Eu acompanhei vocês o dia inteiro. Por exemplo, você, vermelhinha. E eu? Ah, não. Ah, não. Tá vendo, vermelhinha? Você não se cuidou. E você, você, você também não se cuidou? Oh, 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 oh. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ei, laranjinha. Ei, laranjinha. Ah, não. 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 Tive uma ideia! Ei! O que vocês estão fazendo? Não! Não pare! Pare com isso! Não aguento mais ficar em casa! Vou aproveitar esse sol e fazer um passeio! Ei! Onde está a sua máscara? Você precisa usar a máscara quando sair de casa! Não! Eu esqueci, seu guarda! Oh, não! Pois vamos com a sua máscara! Tá bom, tá bom! Eu estou indo, seu guarda! Onde é que eu vou encontrar uma máscara? Olha a máscara! Quem quer máscara? Olha essa máscara! É bem caradinho! E muito protetora! Quem quer uma máscara? Tem vermelha! Tem laranja! Tem rosinha! Quem quer máscara? Olha a máscara! Quem quer máscara? Oi, moça! Oi! Você está vendendo máscara? Estou sim! E quanto custa? Ah! É só dois reais! Dois reais? Isso! Qual você quer? Eu quero... Essa daqui! Ah, ok! Toma aqui a sua máscara! Só um minuto, moça! Acabou! Aqui é o dinheiro! Obrigada! Muito obrigada! Tchau! Tchau! Pronto, seu guarda! Ah! Agora sim você pode passear, mocinha! Oh, oh! Oh, não! Cadê a sua máscara? Oh, oh! Opa! Eu não disse pra você que quando sair de casa tem que usar máscara? Tá aqui minha máscara, seu guarda! Eu só tirei um pouquinho! Não pode! Você está errada! A máscara deve ser usada corretamente! Tá bom, seu guarda! Desculpa, tá? Não pode! Não pode! Tó de olho! Tó de olho, viu? Tó de olho! Tó de olho, viu? Oh, oh! Peguei no cara! Cadê a sua máscara, mocinha? Eu não disse que você não pode sair sem máscara? Desculpa! Oh, não! Você tem que ir atrás de uma máscara agora! Vamos! Tá bom, seu guapo! Pegue uma máscara! Olha a máscara! Quem quer máscara? Olha a máscara! Compre a máscara comigo! Oi, moça! Olá! Eu gostaria de uma máscara! Ok! Olha essa aqui! O que você acha? Eu não gostei! Não? Então tá bom, tem mais! E essa azulzinha? Não combina comigo! Ah, não? Então pode escolher uma aqui, ó! Tem um monte! Eu já sei! Eu gostei dessa daqui! Ok! Obrigada, amor! É, é, é! Ah, ah! É dois reais! Ah, desculpa! Aqui, moço! Obrigada! Tchau! Tchau! Ah, ah! Oh, não! Aham! Peguei você no fraga! Você está sem máscara! Ah, aham! Ah! Eu vou lhe explicar! Caso você esteja comendo ou bebendo, você não precisa usar a máscara! Você pode tirar a máscara para comer e beber! Ah, então é isso? Ah, tá bom então! Entendi! Ah, caraca! Paca, 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 paca! Paca, 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 paca! Paca, paca, paca! Obrigado.